Existem muitas maneiras de participar da programação da Irsa Fitness Brasil. Você pode fazer um curso, pode fazer todos. Isso, para garantir a sua entrada e aproveitamento nesse conteúdo, a gente chama de passaportes. Como é que são esses passaportes? Quais as diferenças entre eles? Uma coisa que a gente desenvolveu já tem um tempo são os passaportes. Então, a gente tem o passaporte completo, que te dá acesso a toda a programação educacional. Você pode transitar em todos os lugares. E você tem acesso à feira, às atrações, você tem acesso a tudo. Esse te dá liberdade para você entrar. Você tem acesso ao VIP Lounge, você tem acesso a todos os ambientes dos três dias do evento. Esse é o passaporte completo. A gente tem um outro passaporte, que é o passaporte técnico, dos cursos técnicos. Então, todos os cursos técnicos, você tem acesso com o chamado passaporte técnico. E a gente tem o terceiro passaporte, que é o passaporte das certificações, que acontece lá em cima no mezanino. São seis certificações. A pessoa pode comprar as certificações que ela quiser individualmente, os temas que ela quiser. Ou ela compra o pacote todo. No ano passado, a gente se surpreendeu porque foi realmente um sucesso. E a certificação começou lotada e terminou lotada. Inclusive, elas se esgotaram muito antes do tempo. E aí E aí